Vamos continuar aí a nossa aula de geografia, então, da página 244, vamos dar sequência à nossa postida. Essa página aí, ó, a Oceani do século XXI, Aspectos Demográficos. Quem vai ler pra mim é a Divini. A Divini? Aspectos demográficos, né? Aspectos demográficos. Isso. A população do Oceani é a menor entre os dois continentes habitados da UF, estimada em aproximadamente 42 milhões de pessoas. A distribuição da população é regulada nos países, Austrália, 5,4 mil milhões, Nova Zelândia, 4,7 mil milhões e Copa 9,7 mil milhões. Mesmo nesses países, contudo, existem grandes diferenças com áreas de pensamento descoberto e outras praticamente descoberto. É, sempre existe, tá? Mesmo em países com pouca população, existem áreas de vazio demográfico, que são áreas que não são habitadas. Isso por vários motivos. Pode ser por clima, pode ser por relevo, tá? Ou pode ser por desenvolvimento econômico. Então, há áreas que não são muito habitadas. Outras, em compensação, são extremamente, né, muito povoadas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a região norte lá, que é a região amazônica, que ela é quase um vazio demográfico pela quantidade de... Pelo tamanho da extensão da região e pela quantidade de gente que mora lá. Em contrapartida, temos a região sudeste ali, com São Paulo e Rio de Janeiro, gente saindo até pelas divisas territoriais, né? Então, assim, sempre existe em todos os países essa questão. Aí tinha a questão número um que vocês iriam responder ontem, né? Então, fala assim, observe o mapa e descreva a ocupação populacional da Austrália. Então, ali na resposta é assim, a população se concentra principalmente na costa leste do país, tá? Podem colocar aí, a população se concentra na costa leste do país. Onde estão as principais cidades? Vou colocar o nome aqui, né? Se alguém não sabe escrever o nome da cidade. Se concentrar onde? Na costa leste do país. Onde estão as principais cidades? Sidney? Tá apagada aqui na bochinha. E meu bordo. Muito conhecida e muito desenvolvida também. Então, eu vi eles comentando lá na sala, os professores lá, alguns muito animados pra ir. Tiago, Felipe, Vanderlei gosta muito dessas coisas, a Josi gosta muito dessas coisas. Não, a Josi, ela tem... Mas eu não preciso, né? Mas eu acho que vai ser a Meilo, vai, com certeza. Porque já marcaram essa data que os professores poderem ir, entendeu? É. Ah, mas você não precisa se preocupar, não. Normalmente, a maioria dos professores vão por conta própria. Quando vão ser o Vanderlei mesmo, é um que vai de carro. Eles vão... Leva a esposa, os filhos. Calma, Thomas. Calma. Calma. Espera. Muita fobada. Até porque, se nós formos, não vai ser custeado por vocês. Vai ser por conta própria. Então, não se preocupe com isso. Não, é por isso. Não, mas eu estou falando, não precisa se preocupar com isso. Quem vai ler pra mim agora é a Isadora. Vai, Isadora. A Nova Zelândia. Gente, eu peço silêncio que tá gravando aqui, tá? Eu não sei falar esses nomes aqui, não. Nova Zelândia. Não, lá. Vai lá. Eu te ajudo, vai. Como é o nome daquele país? Eu quero nos caras de... Melbourne. É bom? Melbourne. 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 Mas esse né, quase você não fala. Você fala ali direto. Melbourne. Melbourne. Na Nova Zelândia, as principais áreas de um portão muito, na região, eu estou falando já na Disney. Auclândia. Na ilha norte e ao longo da costa lege da ilha sul, porção da ilha que concentra as principais planícias do país. Já em Papuá. É, Papuá, Nova Guiné. Nova Guiné. A população se concentra nos planaltos e ao redor da região metropolitana. De... Porto e Moren. As demais áreas insulares da Oceania são pouco povoadas de Copulosa. Com exceção de algumas ilhas e atóis que abrigam a maior parte da infraestrutura e da população em algumas nações. Gente, olha que lugar lindo. É uma ilha, né? Mas é lindo demais. Vai, pode falar. Porto e Lubaco. Com algumas exceções, como Papuá, Nova Guiné, um dos países menos urbanizados do mundo. Os países e territórios da Oceania presentam populações vivendo majoritariamente nas cidades, em especial na Austrália e na Nova Zelândia, onde mais de 5% da população reside em áreas urbanas. Mas é uma ilha, que é uma ilha social. Oceano. Pode continuar, Wellington. A população do ano, 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 do ano. Segurava a lista com a bonificação da Hankin Global, do Ano, do ano, do ano. A IDH é a nova Andalândia, entre 10 e 4, entre outros países, apresenta uma doutrina da IDH, da circulação comumente autônoma, tanto entre os mais definidos do mundo. A qualidade de vida da sua população é a portão elevada e a rede de serviços de serviços atualmente equipados. Também são baixas taxas do desemprego, emprego e qualidade. Gente, então assim, Nova Zelândia e Austrália tem um IDH muito bom, tá? Estão aí nos rankings até o 15º melhores IDHs do mundo pra se viver, tá? Então, quando a gente fala que o IDH de lugar é bom, a gente tá falando que tem uma educação de qualidade, que tem um atendimento à saúde, tá? Que as pessoas têm uma expectativa de vida maior, ou seja, vivem mais. Por quê? Porque aquele local oferece características propícias para o desenvolvimento saudável das pessoas. Isso faz com que a população seja uma população mais velha, tá? Então, lugares que tratam a sua população com respeito, né? Esse lugar, com certeza, vai ter uma população que vai viver mais, tá? Vai ter um longo prazo de vida. Então, a gente pode falar que a Austrália e Nova Zelândia são destaques nessa característica, tá? As pessoas lá são atendidas tanto no meio da saúde, educação, saneamento, tá? Então, por isso que eles têm esse destaque no ranking ali, né? Entre os 15 melhores IDHs do mundo. Pode continuar a leitura aqui, Emily, você. Entretanto... Esse chamares a esse impacto tanto sobre a estrutura etária da população, conta sobre os fluxos migratórios internos e externos que envolvem a Oceania. A Austrália e Nova Zelândia são os países nos quais a população encontra-se mais envelhecida e também representam aqueles que atraem um número maior de imigrantes, tanto de nações da Oceania como de outros continentes. O cenário etário é explicado pelas baixas taxas de natalidade e mortalidade, somadas a elevadas expectativas de vida, ao passo que o fluxo migratório não tem o sol, explicado pelo autodesenvolvimento econômico dessa nação. Embora a entrada de imigrantes seja uma maneira de servir as limões, como que entra? É uma ilha, né? Então, como é que a pessoa vai entrar ilegal, igual nos Estados Unidos, por exemplo, né? A dificuldade maior vai nadando. É, então, gente, olha só, um dos grandes problemas. Então, nós temos duas cidades aí, né, que estão entre os números das mais pobres do mundo também, que é um contraponto, né? Que é Cribat e Papa Nova Guiné. Então, eles têm aí uma dificuldade muito grande econômica, tá? E isso é refletido principalmente na má distribuição de renda na população, né? E uma falta de uma economia estabilizada, tá? Isso acontece com a gente aqui no Brasil também. Um outro problema muito grande que a Austrália e Nova Zelândia enfrentam é a relação da mão de obra. Como nascem poucas pessoas, né? Poucas crianças e morrem muito tarde, né? Que tem um índice de vida bom. Então, o que que acontece? Falta mão de obra. Falta pessoas na idade de trabalho, entre os 18 anos e os 60 anos de idade. O que que acontece? Aí, eles têm que abrir as fronteiras para receber imigrantes para trabalhar, né? Então, é aí que é a oportunidade, por exemplo, de nós que estamos aqui no Brasil, ir para um lugar desse, né? Ter a liberação de entrada para poder viver num lugar desse, para trabalhar, né? Então, lá eles têm essa falta de mão de obra na idade de trabalho. Ali, a gente fala PA, né? Que é a idade ativa de trabalho, tá? Vamos lá, então. Ali, nós temos o gráfico. A gente percebe, ó, o número de natalidade menor, né? E quando chega lá no pico, ó, né? Sobe como se fosse um funil. Vamos ver. Esse é da Austrália e Nova Zelândia, pirâmide etária, em 2017, tá? Então, as pessoas lá, eu não enxergo muito bem, mas as pessoas chegam a viver até os 90, 90 anos, as 94, tá aí? Eu não enxergo aqui. É, vivem muito, hein? Aí, depois ali, ó, né? Na cidade que não tem o desenvolvimento econômico, ali em Papa Nova Guiné, ó, as pessoas chegam no máximo até 70, 79 anos, se eu não me engano, que eu também não tô enxergando. É, então. E, então, já diminui aí 10 anos, né, da idade. E o número de nascimentos é maior. E depois, essa pirâmide vai afunilando, né? Ela vai afinando, tá? Vocês têm a página 247 pra responder. Se eu não me engano, a 248 também, tá? Podem responder aí. Tchau, tchau, tchau.